Oi gente, tudo bem? Vamos aprender uma receitinha gostosa e fácil? Sabe aquela entradinha, aquela saladinha, quando a gente vai naquele restaurante japonês? Aquela saladinha de pepino agridoce? Pois é, o sunomono. Esse é o nome dessa saladinha gostosa. Vou ensinar agora pra vocês, tá? Vamos aprender a fazer sunomono? Super fácil. Aqui, gente, o que eu tenho? Pepino japonês, tá? Tenho 800 gramas, mas vai estar na descrição. Primeira coisa que a gente vai fazer, cortar aqui a fontinha do pepino. Deixa eu cortar os quatro. Nós vamos fatiar, gente, bem fininho. Aqui. Deixa eu cortar aqui, que eu acho mais fácil de eu cortar no meio. Nós vamos fatiar ele bem fininho. Eu tenho, gente, o mandolim, mas se você não tiver, usa o ralo que você tem na sua casa, o fatiador que você tem ou na faca, tá? Bem fininho, gente. Quanto mais fino, melhor, tá? Vou... Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora, ó. Deixa eu já mostrar pra vocês, a espessura. Ó, dá pra ver aqui? Deixa eu mostrar por aqui. Eu prefiro por aqui, dá pra ver? Tá vendo, gente? Fica bem fininho. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é fatiar. Eu já vou fatiar todo ele e já eu volto pra mostrar pra vocês, mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ulsa Leonel. Eu sou aqui da Cozinha da Ulsa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você não sabe que você tá perdendo, hein? Receita boa. Toda quarta e sábado às 19 horas, vocês estão perdendo. Tem receitinha nova aqui no canal, tá bom? E segue a gente também nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Face, tá bom? Então, vou acabar aqui de fatiar e já volto pra mostrar pra vocês. Gente, ó, já tô terminando aqui. Super rapidinho. Vou tirar, porque eu tenho medo de cortar o dedo, gente, porque isso aqui é excelente, mas é perigoso, hein? A lâmina dele é maravilhosa. Gente, ó, já fatiei tudo. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma colher de sopa de sal, tá? Aqui no nosso pepino. Vamos colocar, vamos dar uma mexida nele, tá? Deixa eu dar uma mexidinha assim nele. E o que nós vamos fazer agora? Eu vou colocar esse pepino aqui, que eu já salguei, deixa eu... Aí, tá bem salgadinho, bem mexidinho. O que esse sal vai fazer? Ele vai desidratar o nosso pepino, tá? Ele vai desidratar. Como ele vai desidratar, eu já coloquei aqui nesse escorredor de macarrão, porque vai soltar bastante água aqui desse pepino. E eu vou deixar ele agora, gente, por 40 minutos, pra ele desidratar. Depois eu volto pra mostrar pra vocês a quantidade de água que vai soltar. E daí a gente já finaliza, tá bom? Nosso sunomono vai ficar maravilhoso. Então, vamos deixar ele aqui soltando água, tá bom? 40 minutinhos e eu já volto. Gente, voltei aqui, enquanto o pepino tá aqui, tá na metade do tempo ainda. Mas o que eu vou fazer? Já vou fazer a calda. Aqui eu tenho duas xícaras de açúcar, vou colocar aqui. Eu uso açúcar cristal, você usa o refinado, usa o açúcar que você tá acostumado. Aqui eu tenho também duas xícaras de vinagre de arroz. Eu gosto mais dele, porque eu acho ele menos ácido. Mas se você não tiver o vinagre de arroz, não tem problema. Mas procura fazer com o vinagre claro, tá? Pra ficar mais bonito. Então, vou colocar aqui. Vou acender, deixa eu dar uma mexida. E vou acender aqui. A calda, gente, é pra ficar aqui no fogo. O tempo desse açúcar derreter, ela ferver, você já desliga e espere esfriar. Eu vou fazer agora, porque ela tem que esfriar. Você não pode colocá-la no pepino, ela quente. Porque se você colocar ela quente no pepino, ele vai ficar amarelo. Não vai ficar aquele verdinho escuro bonito. Tá bom? Então, vou fazer a calda, tá? Não tem segredo, gente. Ela desmanchou o açúcar, ela ferveu, a calda tá pronta. Depois, a gente vai finalizar com ela, tá bom? Gente, a nossa calda já esfriou. Porque eu falei pra vocês que ela precisa, olha aqui, ó. Tá vendo, gente? Eu só esperei o açúcar dissolver e tá pronta a calda. Ferveu e tá pronta. É só isso. Não tem segredo isso aqui, tá? Não tem que ficar apurando, nada disso. E aqui, olha aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha o quanto que soltou de líquido. Ó. Tão vendo? Soltou tudo isso aqui. O que nós vamos fazer agora? Vou colocar aqui. Tá? Eu acho, gente, que não precisa espremer porque soltou bastante. Vou colocar aqui o nosso pepino, que já soltou toda a água. Tão vendo? Aqui. Aqui. Aqui, a nossa... Aí, o nosso pepino. Vamos pegar a nossa calda que já tá fria. Aqui. E jogar aqui por cima. Tão vendo? Aqui. Gente, isso aqui, tá? Ele fica na geladeira 15 dias tranquilo na geladeira. Não tem problema. Vocês vão deixar ele 15 dias na geladeira. Vou colocar agora um pouquinho. Tá aqui a nossa calda. Ó. Tão vendo? Nosso pepino. Vou colocar aqui. Vou mostrar aqui outras opções. Vamos colocar em todas. Tá? Não vou consumir no mesmo dia, porque de um dia pro outro fica mais gostoso. Ó. Vou colocar nesse. Pera aí. Vou colocar em várias apresentações pra mostrar pra vocês. Aqui. Nessa daqui também. Pera aí. Nesse aqui que eu acho um charme. Olha aqui. Esse aqui pra mim é o mais charmoso. Mais charmoso que tem. Olha aqui. Esse aqui pra mim é o mais charmoso que tem. E vou colocar nesse aqui também. Pera aí. Pera que eu vou colocar aqui. Colocou aqui, gente? Deixa eu fazer uma coisa pra vocês. O que que nós vamos fazer agora, ó? Deixa eu tirar isso aqui. E mostrar pra vocês. O que que eu tenho aqui? Gengelinho torrado, tá? Tostadinho. Vamos colocar aqui pra dar um toque especial. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Ó. Aham. Deixa eu limpar minha mão pra mostrar pra vocês melhor. Olha aqui que lindo que fica. Esse aqui. Ó. Esse aqui. Fechou. Fechou? Fechou? Olha aqui que charme, gente. Individual. E mais esse aqui. Tá bom? Esse aqui é a nossa saladinha de sunomono. Nosso pepino agridoce. Super fácil. Tá bom? Quando vocês fizerem, me marca nas redes sociais. Que eu amo compartilhar as receitas de vocês. Tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.